Música Belezinha, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Zero Blade, Corner Coast 2, para o episódio de número 26, eu acho, tem um baú ali, que eu não tinha visto Uh, será que a gente pode abrir? Primeiramente não Ok Ah, tudo bem aqui atrás? Nada Ah, bem, ok É, vamos continuar, né, a gente tem que chegar lá no portão Então vamos dar um corre lá As coisas que podem ter itens, né, tipo lugares Sei lá Bem, para aquele outro lado a gente não pode ir, então é para cá mesmo Uh, eu lembro que aqui Acho que umas criaturas do nível é um pouquinho, hum, alto É, 31 25 Ok Ok 27 27, 25, 26, é A gente está mais ou menos no par, tá ligado? Tipo, estamos aqui na média, mais ou menos aqui da região Que não é ruim Também não é bom A gente não está over level, mas também não está under level O que, né De qualquer maneira Eu acho que dá para a gente prosseguir A gente tem que entrar aqui Uh, elevador Ui, como sobe? Ui Ah Ah Ok Ok E aí A gente tem que ter uma ceninha aqui É Vamos ver Hum 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 Ahoyama! Achei! Achei, você sabe o que você estáado com o rei? Ah, eu não me lembrei. Achei! Você era o professor da sença. Achei! Hã... Ok Tora さんは まだ 幼かったから 無理ないですもん それに ご主人の頭の中は 花をパワーアップさせることで いっぱいいっぱいだったでしょう なんと これは 人工ブレードじゃないですかもん そうだもん じいちゃんと父ちゃんが残した設計図をもとに Toraが完成させたんだもん ほほほ 素晴らしいですもん 千蔵博士がいっていたら きっと喜ばれたに気がいないですもん むいむい 父ちゃんがどこへ行ったか知らないかも 研究所が襲われたあの日 私はおつかいに出ていて 戻ってきたら千蔵博士のご遺体を見つけたんですもん え… けど たてぞん博士のお姿はどこにも そっか ムイムイも 知らないんだもん がっかりするのですもん ご主人 きっと会える日が来ますもん 根拠はまったくないですけども Ah, vocês! Eu tenho que ir para o seu lugar, mas eu tenho que ir para o seu lugar. Eu tenho que ir para o seu lugar. Eu vou ouvir a sua casa. Eu vou ouvir a sua casa. É muito bom. É um bom homem. Poppy, a Hannah Bem, espero que não Espero que ele ajude a gente, mas É Bem Pra cá Aqui a gente já pode ter novas Áreas pra explorar e tudo mais Aqui, Win Aqui? Não Ah, ali, ó Ali atrás, ok Bem Informante Tem que ter uma olhada Esse negócio de informante, tá ligado Ah, é ali em cima Não, é aqui Diacolos Inn Não sei se dá pra pegar algo, mas Vamos falar com ela aqui Quietinha Como posso te ajudar? Cara, você é a equipe de Tauran? Ah, ótimo Moibui mencionou Você estaria ouvindo? Acontece que nós estamos oferecendo Um... Proporção especial hoje Sei lá Uh, sem cold Se eu soubesse onde ia ir pra outro lugar Nós temos orgulhos de oferecer Um dos melhores banhos Ára... Á... Céu aberto Sinta-se livre para usá-los A seu prazer Pode deixar, minha querida Se eu soubesse onde está Ele vai voar. Mas, você... você está bem com a sua cama? Você não é um chão? Eu estou bem. A Ana é uma forma de gás. Não tem que saber. Não tem que saber. A Cora é incrível. A sua mãe é uma grande grande brilhante. Eu sou um monstro. Ah, Fomura? Você já está em frente? Você... Hikari? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Não, não é nada. Não, não é nada. Você é um... Um, um bom pessoal. Obrigado. Se você quer dizer que há um tempo, Hikari quer dizer que eu quero entrar em casa. Então, eu vou entrar em casa. 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 Nia, você... Ah, sim. Bem... E eu vou entrar em casa... É uma coisa... Você não pode falar? Você não pode falar assim. Eu entendi. Agora, eu vou entrar em casa. Eu entendi. É uma coisa ruim. Aquele negócio aqui Que ela sabe tão bem com todos os outros Quão ruim numa noção Fundiram ela com a Blade, será? Vou fazer com velho Fazer com ela Cara Todo minuto Pê에도 como mudar Você pode perder? A HOMURAS? P dentre O que é isso? Que você está bem? Não, não é isso. É... Ei, tem um propósito. Como você faz isso? Você pode estar aqui no meio? Aqui é... o que você está aqui no meio? Eu acho que você não está aqui, então eu e você também acho que é melhor que você esteja com esse poder. Eu me contei com você com você. Você tem o poder de você, mas você não pode usar o seu poder. Você tem que ser capaz de lidar com o seu poder. Claro que você tem o poder de você. Eu também quero saber você também. Hã? O que é isso? Eu e aquele garoto, basicamente, é o mesmo. Eu acho que... Eu acho que a luz é mais forte, mas... Não é possível, né? Eu sou uma pessoa assim. Por que você está笑ando? Bem, é muito divertido. Eu tive que conversar com a Homura, e eu tive que aprender muito. Bem, então agora eu fiz um encontro com você. Não tinha sido um pouco divertido, mas por que? A coisa que eu acho, será que vai ser o seu futuro. Eu acho que não é isso. Eu acho que é uma coisa mais rápida. Eu não sei se você não ver antes, mas eu não sei se você não ver. Mas eu não sei se você não ver. Não, não é? Não, não é? Eu vou ver. Ok, por um tempo. Que é o céu, não está obstruído, por exemplo, por um teto, tenha certeza de fazer um plano de acordo, ou seja, no pós-arte, bate o dela em um lugar fechado, é isso que o jogo está querendo me dizer. Ah, é isso que o jogo está querendo me dizer. Sim. Ah, bem, vamos testar ela então. Ah, é isso. Ah, é isso que eu estou fazendo, Alex. Não se calma e não se calma. Você é o teu inimigo, Ana. Concentração. Lock. 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 Vai de B. F**k. Vai em show. Lock. Hahaha. Nossa! 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 Não tem nada. Não tem nada. Nossa! 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 E aí 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 Uau! Submito! Eu sou! Ah, eu já estou! Ah, eu não vou pegar aqui! Não! Eu vou pegar aqui! Já vou pegar aqui! Eu vou pegar aqui! Ah, eu vou pegar aqui em cima! Ah, ele tem que ver aqui! Ah, aqui nós temos dois que nós temos que enfrentar! A Ardanyan Keeper Ah, são bem mais fáceis do outro. Só que são dois ainda assim, então... É um pouco de fáceis. O que você pode matá-la? Um pouco de fáceis. Que beleza! Ele foi de base, né? Puta, ainda não puxar para elas, até tempo que eu quero usar, tá vendo? Vai ser muito ruim. Vamos lá. É tal, eu tô estudando, velho. Nossa... Eu vou conseguir! É, ó, é ali. Ah... Jogo? Cadê a... Pop. Pop swap. Vou mexer aqui ou é a filha de... Opa, não era aqui porque queria vir. Tá. Ah... Caramba, velho. Não. No pom. Spread things, lift them up. Fevered pouch item. Super strength. Ah, eu tenho que... Qual que é o item favorito? Pouch item da... Da pop, velho. Eu nem tava preocupado com pouch setup, tá ligado? Ah, só afeta os meus? Mas pera, o Tora tem pouch item? Tem. Puta merda. Puta merda. Puta merda. E agora? Eu não sei. Ah... Pera aí. Eu tava juntando aqui o meu celular e tal. Dá uma pesquisada nisso aí, velho. Puta merda, mano. Sério isso? É... Pera aí. Eu vou pegar meu tablet. Pera aí. Pronto. Ah... Vamos ver. Tá com som. Vamos tirar o som. Vamos entrar aqui. Puta, velho. Foda que se eu não tiver, mano... Ai, meu caralho. Caralho. Tá. Ah... Xenoblade Chronicles 2. Poppy Pouch Item. Vamos ver. A gente vai achar algo. Poppy Pouch Item. Poppy Alpha. Hmm... Stable Foods and Instruments. Roly Poly Maracas Fizz Juicy. Roly Poly Maracas Fizz Juicy. Eu tenho algo? Não. E agora? Eu tenho alguma outra... Que tenha super strength? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Mitra... Não. Violence Machine... Não. Alguém aqui tem... Super Power. Putz... Really? Você... Lookout Wing. Pera, isso aqui é Battle... Skills. É Field Skills. Que eu quero. Calma, então. Calma, então. Não. Também. Porque... O da Poppy... Ela tem super strength. É. Ninguém teria super strength? Ah... Uma vez... Tenho Sable Foods, o que tem com o ícone de pássaro de pássaro de pássaro de pássaro. O que tem com o ícone de pássaro de pássaro de pássaro de pássaro de pássaro? O que tem com o ícone de pássaro? Ah, eu estava aqui. O que tem com o ícone de pássaro? O que tem com o ícone de pássaro? O que tem com o ícone de pássaro? Não, não! Ah, sério? Ah, não, 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 não. Filha da p... Aca de tião, meu amigo. Abre aque ele chama aquele outro grupo ali, velho. Nessa busca pra pão... Pão, velho. Pôs anteriores de pão, né? Não, pão, pão mesmo. Aca de tião, meu amigo. Vem, seu amigo. Ali que tem um fogo. Caramba, achei que o cachorro era tipo a Blade do cara. Quero ver como é que é um 3 e 4. 1,4. Eu sei que o 4 é OP, mas eu quero que é o 3. Vamos testar. Ok. Vem. Ah, ele chamou... Nossa, mano. Ah, mano. Cara, eu espero que o 4 delas seja minha área. Ah, mano. Ficou. 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 Ok, aprende a gente sem área. Não deu tanto dano, mas ainda assim é boa. Ah, velho, eu não mais devo que ainda. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Carrega meu papo É claro, senhoras e senhores. Tá, aqui a gente nunca tinha visto antes Até pro outro lado a entrada Pra lá Nossa, tem muito inimigo, velho É aqui que a gente entrou Que pra lá é o win Porém não tem nada de pão por aqui Putz, sério, cara No win, será que? Acho que não, né? Vamos ver se você tem algo pra mim Ahn... Não E aí? Ahn... Tá, pra voltar pro win Briga, e aí? Tudo que eu mais queria Ahn... Que ninguém vai vender Uh, talvez Não Só doce Peças, onde eu posso comprar peças? Será que eu tenho peças? Pra colocar na paut do Tora? Eu acho que não, né? Ahn... Perfume... Não, não tenho peças para colocar na paut do Tora Ahn... Isso é um problema Isso é um problema Tesouro aqui É, não, não É... Não, não, não É... Passou longe de conseguir Ah cara Tem peixe, tem carne, tem tudo Só não tem pão Tá ligado Não Deixa eu ver, talvez você tem algo Yep, não Recycling Pra lá também não tem nada Pra aqui também Velho Fazer o seguinte Eu vou estar fazendo vídeo pra aqui Vamos ver Se eles conseguiram algo pra gente Break your eyes contract Adventurous contract Ok Gormoth, new missions Quem é o que me dê o que eu quero Pão, no caso Não Eu vou dar uma pesquisada Onde que eu posso Comprar isso Então E bem É Próximo vídeo Talvez eu já tenha ele No nível Que eu preciso E já esteja Talvez lá em cima Não sei Eu vou ver o que eu consigo fazer Off camera Bem Eu vou tapar um vídeo por aqui Galera Se você gostou Deixe aí Aquele gostei Aquele favorito Para girar Na divulgação Comente embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Vai poder estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva no canal Pra dar aquela força Pra mim E estar recebendo as atos As notificações Até terminar de YouTube Lembrando que Estamos Lembrando que Na descrição do vídeo Temos o Twitter E o Discord E o canal Toda aquela colada lá Mas é isso Então galera Valeu Falou Fui